O Detran anunciou que os serviços de emissão de taxas estão suspensos temporariamente. O diretor do Departamento de Trânsito informou que a medida é necessária, visando oferecer mais segurança aos usuários. Vamos ver. Quem busca emitir taxas no Departamento de Trânsito de Rondônia vai ter que esperar um pouco. Isso porque o Detran comunicou a suspensão temporária do serviço. Devido ao encerramento do ano financeiro de 2022, o sistema Detranet e o site central de serviços e outros meios de emissão de taxas estão suspensos para a emissão de boletos bancários desde as 14 horas do dia 30, devendo retornar a partir das 0 horas e 1 minuto do dia 4 de janeiro de 2023. O diretor-geral do Detran, Paulo Higo, informa que essa medida é necessária, visando a atualização dos sistemas, deixando os hábitos para a rotina de 2023, com a emissão de licenciamentos e demais taxas do Detran. O governador Marcos Rocha disse que os serviços disponibilizados pelo Detran Rondônia demonstram o quanto a autarquia tem trabalhado em favor dos usuários, com investimento em tecnologia, oferecendo ao público agilidade nos processos. Relatou ainda que o fato da emissão de taxas ficar suspenso durante o feriado para evitar possíveis inconformidades, garante segurança aos usuários na emissão de boletos. O diretor explicou ainda que a partir de 4 de janeiro de 2023, o site do Detran Rondônia voltará a imprimir boletos para pagamento de taxas, agendar exames teóricos, práticos, médicos e psicológicos, acompanhar o andamento de processos para veículos, habilitação e protocolos. A decisão se deu considerando que no dia 30 de dezembro de 2022 não houve expediente bancário. As agências bancárias não vão abrir para atendimento ao público e baseado no disposto da resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020 no Senado, de que não são considerados dias úteis para fins de operação bancária. Sábados, domingos, feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Legenda Adriana Zanotto